Gostei, gostei muito do presentão que é esse real que vai dar pra você que comprar o pacotão. Aliás, nesse pacotão já vai impressora também. Já vai impressora também. Com impressora, tá? O Rio Mar preparou aqui pra você, olha, a Mountain Bike. Gente, comprou o pacote e ganha uma bicicleta como essa. Bonita, hein? E agora pro fim do ano é uma ótima. Pro fim do ano é uma ótima. Isso aqui... É o pacote. Esse é o Pentium 2... 333, tá? Com 32 MB de memória, HD de 3.2, 8 MB de vídeo, kit multivídeo a 36 velocidades, de fax mode de 56 e o monitor a 14 cola digital, tá? Acompanha o Windows 98, teclado, mouse, estabilizador, 50 horas de internet e a impressora 6C da Xerox. Tá aí a impressora. É um pacotão. Vai sair por quanto à vista? R$ 1.999,00 ou 1 mais 12, R$ 213,00 e 3 centavos. E 3 centavos. Também tá bem facilitado aí. Tá bem facilitado, exatamente. Certo? Pode começar a vir buscar o seu já, viu? Aqui, olha, o notebook também, hein, CER? Tá bonito, hein? Bonito. Esse daí é uma figura. Tá lindão, viu? É só ligar e tem pronto atendimento, tem pronta entrega. Isso, que bom. Bom, aqui, olha, um outro pacote pra você, que é um 300mm X IBM. IBM com 32 MB de memória, HD de 3.2, 2 MB de vídeo, kit multivídeo de 36 velocidades e um monitor de 14 cola. Também acompanha a impressora 6C da Xerox, tá? Quanto vai sair à vista? Esse daí sai R$ 1.599,00. Ou? Ou 1 mais 12, de R$ 170,40,00, tá? Com aquele atendimento que você tá esperando, viu? Porque a gente quer ser bem atendido sim, ainda ganha presente, que é a mountain bike, que tá lindona. Comprou um pacote e ganhou uma bicicleta. Então venha buscar o seu pacote já. De segunda a sexta-feira, vocês vão ficar até às 11 da noite? Até às 11 da noite agora, funcionando direto, até às 11 da noite. No sábado e no domingo, até às 18 horas, Avenida Conselheiro Carrão, 3190, na Vila Carrão e o telefone qual é, Romar? É 218-2297. É Easy Help. Vem.